Quem deve deixar o programa nesta terça-feira? Aliados no jogo a Yasmin e o Lucas Buda estão no paredão dessa terça-feira Além de Isabelle que é aliada aí do lado do Davi Mas o grande favoritismo pra sair nesse paredão é Yasmin Brunet Segundo pesquisa aí ela vem em primeiro lugar pra ser a eliminada E depois o Lucas Buda e por último a Isabelle Nogueira com a margem bem baixa Então provavelmente entre o Lucas Buda e a Yasmin Brunet Um dos dois devem deixar a casa nesta terça-feira Coloque nos comentários quem que você acha que deve sair Ou quem que você quer que saia nesta terça-feira